Minha segunda pergunta, você mencionou que lutou no chuteboxing no começo do mês, foi uma experiência diferente porque a gente viu a Gabi Garcia só fazer luto em pé naquela oportunidade e nós também vimos que você trouxe ao evento uma visibilidade que o evento nunca teve, isso é algo bastante notável que a gente também tem que citar. Para você, como é que é, a gente sabe que você tem toda uma marca, um nome, um respeito por detrás, por toda a sua história, mas como é que você vê o Japão abrindo os braços para as mulheres, a gente viu um evento como o Shootbox fazendo uma edição feminina, agora o Rising vai ter um GP para as meninas também, como é que você vê tudo isso e as coisas que o Japão tem feito para o mundo da luta? Então, muitas pessoas me julgaram e a mídia também me julgou muito, não no Japão, mas fora do Japão. Eu entendo completamente a cultura do Japão, e quando você me ligou para o Japão, e quando o Japão me ligou para o Japão, me ligou para o Japão, me ligou para o Japão. Eu aceito a cultura do Japão, eu sabia que todo mundo era falso do Japão, mas depois que eu aceito, essa é a intenção, para as pessoas olhando para a gente, olhando para nós, olhando para as mulheres. Eu não acredito em Saka Kibara, mas eu sempre acredito em Saka Kibara, e se eles escolheram fazer isso, eu acredito em eles. E ele criou um monte de idosos no esporte, e sempre, Saka Kibara, o Sr. Saka Kibara me pergunta algo, e o que você está fazendo? E muitas pessoas me julgando e blá 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 blá, se ele me perguntar para me lutar de novo, o que você está fazendo? Porque todo mundo sabe quem eu sou fora do Japão, porque todo mundo sabe como eu estou dentro do Japão e fora do Japão, E o que eu quero falar para o Japão e para mim? Eu sim! Um dia em Saka Kibara, eu vou falar sobre isso. Eu fui declarando em Saka Kibara, e fui declarando em Saka Kibara, que eu alemço, porque-me foi torto, estaria com o Japão, e eu me deixei. E ninguém quer pagar meu dinheiro E eu não me importo o que acontece no BGJ competição E todos os outros tentam julgar, mas eu não me importo Bem, agora está tudo bem, ou não tem certeza E que, por fim, não tem isso com a primeira vez em que a presença de vocês, a primeira vez em que a presença de vocês, a questão de que vocês se acham? A primeira vez, o segundo ano, eu acho que o momento em que eu fico no final de vocês, Há uma coisa que ele não tinha sido falsificado. Eu estou nos recebindo o senhor, ela me mostrava o senhor. Tendo que ser na verdade, eu estou enriquecido. Então ele estava quando o sétimo que estava feito, eu acho que ele não era feliz, porque ele estava no primeiro lado, mas ele estava na verdade. e eu fui para o futebol de futebol. E eu tenho um bom experiência que eu estou a fazer. Eu estou a verdadeiramente, mas eu estou a entender muito o mundo do mundo. Eu estou a fazer um mundo de diversos, e eu estou a fazer um mundo de pessoas que estão a lidar com o mundo. Eu estou a falar de pessoas que estão a falar de pessoas que estão a lidar com o mundo. ... Eu acredito em mim. Ele é o meu boss. Ele é... ... 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 Rote, ... ... eu não entendo com a gente, não entendo assim, mas eu sempre falo... mas... mas... eu realmente não entendo em comum mas... eu mesmo que isso tem... eu não entendo que... eu não entendo que se tudo bem, eu não entendo que eu não entendo em hoje, eu quero estar em inglês, eu quero ir para o mundo para quando eu e eu gostaria de te ajudar a todos os que estão a fazer então eu não tenho nenhum erro, e agora eu quero continuar com a gente minha última pergunta é... a gente viu no chutebox uma prévia minúscula da sua evolução, do que você pode fazer lutando em pé agora no Ryzenk você não vai ter nenhuma restrição o que a gente pode esperar agora nesse domingo da Gabi Garcia? quando eu cheguei nos Estados Unidos as pessoas até brincavam e as pessoas me falam sobre o que você não pode fazer um chutebox, não é como o futebol eu sou acostumado com essas regras mas na verdade a gente parou o vídeo e eu estou de novo na cabeça, eu estou de novo no braço eu estou de novo no braço e ela ainda está segurando nas cordas não estava com dele no chão mas o meu chute não foi de novo eu estou de novo no braço 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 então eu estou de novo na cabeça eu estou de novo no braço é uma experiência eu quero você sentir aquele dreamland você pode por certamente acreditar Um dia, você vai ter um agressivo que você tem. Eu vou perguntar sobre o que você tem. E ela me deu a resposta.